Música Salve galera, beleza? Machine Press aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no BNG Drive Pra mais um Subindo a Ladeira Milhão Então já dê seu like, se inscreva, compartilha, ative o sininho Galera, vocês já estão vendo aí, ônibus 3 articulado E se não der galera, pra subir, vamos tentar com o B articulado Também se não der, tentamos com articulação só, né, último caso, um ônibus normal E temos aí um bug, né, um ETK e o Fiat Uno Qualquer coisa eu pego mais algum carro, beleza? Então toma aí, ó, vamos Ligou O diferencial tá bloqueado já, galera Calma Nossa, olha a audácia da coisa, né Oxi, subindo fácil assim já Vai, tá raspando O motor é no último, né O motor fica lá no último Vai, vai, Fih, solera Para não Vai lá Ele tá indo, galera Ele deu uma amassadinha ali, né Por causa dessa parte ali Ele deu uma amassadinha nessa articulação aqui, ó Para não, Fih, você tá quase parando Ele tá arrastando já É por isso que deu uma danificada Mas ele tá subindo E por incrível que pareça Eu achei que ele não ia subir assim, não, galera De primeira Eu achei que ia ter A gente pensa, né Um veículo desse tamanho É pesado Né É Tem várias, digamos assim Tem essas partes, né Faz assim Né, até Eu acho que vai ter que Só o ônibus normal vai conseguir, ó Já desliguei O negócio não freia nunca É, bati ali Para frear Aí, ó O ônibus triarticulado Ah, subiu Vamos ver aqui, ó O bug Calma Vocês viram, né, galera Eu subi até com um embalinho No ônibus Aita, que o bug já foi de primeira Assim, já Vai de primeira assim Nossa Os veículos estão Estão podendo, hein Aí, ó Passou da faixa aqui Aí, ó Nossa Que fácil Eu vou precisar pegar mais carro ETK Vamos ver o ETK Eita Eu fui inventar de fazer um drift ali Ó Vamos Sulera Aventar de puxar um drift ali Mas foi Tá indo, galera Tá indo Ei, tem um problema no radiador Com essa rampada Calma Nossa Faz demais Faz demais Sinceramente Fazer o seguinte, galera Já que o triarticulado foi Vamos botar o ônibus bem articulado Né Ou com duas, né Era aqui Cadê aqui City Vamos lá Vamos pegar o ônibus E aí, galera Tem que botar um espaço Pegar um espacinho aqui, né Pra botar a criança, né Porque Deixa eu botar aqui A expansão dele aqui, né É Vamos lá Biarticulado Vamos esperar carregar É, tem ali ó Triarticulado Biarticulado Uma articulação só Vamos ver Tá, vamos mudar a câmera Pro Uno Vai lá Fit Uno Vai lá, filho Sulera Que depois Já veio do ônibus Eita, vira Nossa Quase que ele bateu Passou Subindo a calçada Vai Uno Sulera, filho Eita Eita Sulera Uno Acelera Sulera Nossa Parece que não teve nem graça É, esse cara tá subindo Tudo fácil Ó Ó, estacionando Na frente da garagem Estacionando Puxou o filho de mão mesmo E o ônibus, galera Vamos ver Com coisa eu pego mais um veículo Aí também Eu vou pegar até Eu vou pegar mais um já, né, galera A gente já Já tira mais um veículo Falando nisso Vamos pegar até mais um A gente já pega um ônibus E bota com articulação só Cadê aqui? Cadê o ônibus? Ônibus, ônibus Onde é que tá você, ônibus? Ônibus, ônibus Onde é que tá você? Tá aqui, ó City Aí, deixa eu tirar ele daqui, galera Ônibus Ônibus normal Ônibus normal Né, ó A versão dele Ônibus normal Vou botar aqui Veículo Config E vamos botar com articulação Aí, vamos mudar pro outro Já tá até ligado, ó Vamos embora Biarticulado Calma, tem que seguir rápido Aqui já pra virar Vamos lá, fi Solera Vai lá Motor lá na última parte No final Nossa, é impressionante, galera É forte o motor do ônibus, né Ele tá subindo, ó Acho que tem até uma parte ali Que a roda fica meia suspensa Até, eu acho Deixa eu ver aqui, ó As partes Ó, tá Eita, subiu um pouquinho Em cima da calçada ainda Ele tá puxando um pouquinho Pra esquerda Levemente pra esquerda Vou puxar ele pra direita Aqui já Ó Foi também, galera O ônibus Também foi Ó, vamos até passar pro último Então, galera Deixe seu like Se inscreva Compartilhe Ative o sininho E é isso aí, ó Vambora Com articulação Só É bem mais rápido, né Menos peso Eita Vai lá, ó Galera Tamo indo Com o ônibus Bem articulado Bem articulado Não Uma articulação Articulado Só Os outros já foram Vai lá Tudo aqui no final E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Deixe seu like Se inscreva Compartilhe Ative o sininho Beleza Valeu Falou Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo